Banda Expresso Pentecostal Pai, tá difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Pai, emoções descalçam os meus pés Me roubando em meio a cordéis Pelação em minhas fraquezas Pai, eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Me ajuda nesse instante Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o teu sangue Cura-me agora, meu Senhor Vem e restaurar-me Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o teu sangue Cura-me agora, meu Senhor Vem e restaurar-me Banda Expresso Pentecostal Pai, tá difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Nem sempre é tão fácil acertar Ninguém, né? Dessa, meu Senhor Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o teu sangue Cura-me agora, meu Senhor Vem e restaurar-me Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o teu sangue curar-me Agora, meu Senhor, vem e restaura-me Agora, meu Senhor, vem e restaura-me Agora, meu Senhor, vem e restaura-me Banda Espanso Pentecostal O agir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem o sabor do mel Eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Até nas cinzas Ele clama e Deus atende Lhe protege e lhe defende Com as suas fortes mãos Você é um escolhido E a tua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar Deus vai cumprir tudo que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver a de falar Ele é mesmo escolhido Vão dizer que você nasceu pra vencer E já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você vai esperar cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vou se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um doce amado Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Banda, espécie o dedo em costal Deus vai te levantar Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver a de falar Ele é mesmo escolhido Vou dizer que você nasceu pra vencer Que já sabia o porquê você tinha o mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vou se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um doce amar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel Hoje tem sabor de mel Minha vitória Hoje tem sabor De mel Banda Espeço Dentecostal Vou lhe falar De um alguém Que pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida Na cruz morreu Doou o seu sangue Só pra curar Suas feridas E esse homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Banda Espeço Dentecostal Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida A cruz morreu Doou o seu sangue Doou o seu sangue Só pra curar As suas feridas E esse homem Está aqui Só pra curar Amar E pra dizer Amar E pra dizer Pra que Pra que Pra que Chorar 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 Sofrer Sofrer Se é um Deus Que tudo pode Por você Por você Se é um Deus Se é um Deus Coração 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 O seu braço Ele faz Ele faz Deus Deus de paz Deus de glória Jeová Vai mudar Vai mudar A tua história Hoje Hoje Quando Deus Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz profeta entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se Ele sobrar Faz inferno explodir Ele sempre resolve Se ter reunião Pegue o homem Se Deus Se derrama um som O seu braço É capaz De parar Tua mão Esse é o Deus Dos deuses Meu irmão Ele faz O que Ele quer Soberano E forte Até o infinito Gane a luta Sem lutar Vê-se a luta E faz Cansar O inimigo Jeová Deus de vida Prodido e glória Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová Vai mudar A tua história Hoje Hoje Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz profeta entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se Ele sobrar Faz inferno explodir Ele sempre resolve Se ter reunião Pega o homem Se Deus Se derrama um som O seu braço É capaz De parar o trovão Esse é o Deus Dos deuses Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Ninguém pode parar Esse é o Deus Dos deuses Meu irmão Esse é o Deus Dos deuses Esse é o Deus Dos deuses Meu irmão Meu irmão E ai, 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 ai Já estava a cena Que lhe impressionou Um anjo preso A Jacó Que por sua benção lutou E jamais desistiu Não largou Não largava o anjo Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua benção Na mão De tanto ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma benção Preciso de uma benção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor Me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim Preciso de uma benção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor Me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua benção Na mão De tanto ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma benção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor Me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim Preciso de uma benção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor Me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Nada vai impedir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim Banda Expresso Pentecostal Na estação do forró gospel O amor é real Quando a gente se dá por inteiro Um simples toque das mãos Ou palavras que venham de dentro Nos mais fortes Soldados Rumo à conquista E mesmo que a batalha seja dura Vencerá só quem procurar O amor 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 não traz dor Tudo pode e tudo super É o dom real Não quer ver o mal Não quer ver o mal Nada pode matar Nem distância Nada é barreira Nos mais fortes Soldados Rumo à conquista E mesmo que a batalha seja dura Vencerá só quem procurar Vencerá só quem procurar O amor 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 New Nos mais fortes Soldados Rumo a conquistar E mesmo que a batalha seja dura Vencerá só quem procurar O amor O amor O amor O amor Banda Expresso Pentecostal Nem sempre se sabe Detalhes de um milagre Mas eu vou contar A história de um menino Quem um dia levantou bem cedo E sua mãe perguntou com medo Aonde é que você vai? E o menino então respondeu O mestre está a me chamar Uma multidão vou ajudar a alimentar Sua mãe lhe disse Isso é impossível O que tem aí Neste cestinho E com muita fé O menino disse Cinco pães e dois peixinhos Quem poderia imaginar Que o menino ia ajudar Alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem Ele quer Menino homem ou mulher Expresso Pentecostal Posso imaginar Posso imaginar Os olhos do menino a brilhar Com muita alegria Com muita alegria Em poder ajudar Então Jesus levantou É muito assim É muito assim também Creu Aquele menino Que com muita fé Trouxe seu cestinho Cinco pães e dois peixinhos Quem poderia imaginar Quem poderia imaginar Que o menino ia ajudar Alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem Ele quer Menino homem ou mulher Quem poderia imaginar Que o menino ia ajudar Alimentar a alimentar Alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem Ele quer Menino homem ou mulher 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 Bem distante eu te vi, parada à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho Coração batendo, angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a orar E Deus vai tirar você desse vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer E reinar com ele Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair a água da rocha Ele é Deus Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro Te levanta desse chão Ele é o chata E adora, adora, adora o nome dele Faz a morte vir a vida Pra tudo tem uma saída Faz de ti um campeão É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a orar E Deus vai tirar você desse vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer E reinar com ele E reinar com ele Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair a água da rocha Com esse Deus não há quem possa Não há como nosso Deus Lá no Egito Trouxe as pragas, humilhou um tal de faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte vir a vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus com esse Deus Elohim, El Shaddai, Adonai Adoro o nome dEle Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta a decisão Elohim, El Shaddai, Adonai Adoro o nome dEle Faz a morte vir a vida Pra tudo tem uma saída Faz ser de um campeão Faz ser de um campeão Faz ser de um campeão Banda Expresso Pentecostal Sim, Deus é fiel Para cumprir Para cumprir Toda palavra dita a mim Deus é fiel Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir Toda promessa feita a mim Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Eu não morrerei Enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos Deus é fiel Que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver Em santidade e adoração Pois é fiel Pois é só dEle Somente dEle O meu coração Banda Expresso Pentecostal Na Estação Forró Goste Sim, Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir Toda palavra dita a mim Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Para cumprir Toda promessa feita a mim Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Eu não morrerei Enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos Que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver Em santidade e adoração Pois é só dEle Somente dEle O meu coração Tu não morrerás Enquanto o Senhor não cumprir em ti Todos os sonhos Que Ele mesmo sonhou pra ti Então viverás Em santidade e adoração Pois é só dEle Somente dEle O teu coração Manda Expresso Pentecostal Na Estação do Forró Cospel Quem te viu e quem te vê Não consegue entender É mistério Pois você tanto chorou Tantas lutas enfrentou Mas formou teu ministério Tantas dores suportou E você até pensou Que o teu fim Era o sofrer Mas Deus tudo contemplou Dessa prova lhe tirou E te ajudou a vencer Quem te viu e quem te vê Hoje chega até dizer Olha você Não é o mesmo Estava triste e humilhado Mas por Deus foi exaltado Deus lhe tirou do cativeiro Quem te viu chorando hoje te vê sorrindo Quem te viu perdendo hoje te vê vencendo Quem te viu caído triste e humilhado Hoje te vê de pé e por Deus exaltado Quem te viu lutando em sofrimento e dor Olha pra você e vê um vencedor Quem te viu calado sem motivação Ver que você tem uma nova canção Quem olha pra você tem que dizer Quem te viu e quem te vê É mesmo assim Quando Deus quer exaltar alguém Ninguém pode impedir Ninguém pode impedir Quem te viu chorando hoje te vê sorrindo Quem te viu perdendo hoje te vê vencendo Quem te viu caído triste e humilhado Hoje te vê de pé e por Deus exaltado Quem te viu lutando em sofrimento e dor Olha pra você e vê um vencedor Quem te viu calado sem motivação Vê que você tem uma nova canção Quem olha pra você tem que dizer Quem te viu e quem te vê Você já não é o mesmo Como você mudou Hoje canta e glorifica Você louva ao Senhor Deus mudou a tua vida Ele te exaltou E o que você plantou Com teu choro e sofrimento Hoje é só alegria Fruto de agradecimento E quem olha pra você Tem que dizer Quem te viu e quem te vê Banda Expresso Tentecostal Na Estação do Forró Góspel Há muitos feridos Há muitos feridos E por paz Amigos que sofrem Sua necessidade atende hoje Não deixe o soldado ferido morrer Pertalupa ao chão E a ferida sarada Protege-o com seu manto de amor O pão partiremos sim Descanso lhes dará O pão partiremos sim E toda angústia sairá Não deixe Não deixe vir Não deixe o soldado ferido morrer Não deixe o soldado ferido morrer Não deixe o soldado ferido Perda no bálsamo E a ferida sarada Protege-o com seu manto de amor O pão partiremos sim Descanso lhes dará E toda angustância virá Não deixe fiéis soldados feridos Morrer Não podes olhar sem socorrer O amor é mais forte e faz viver Não podes deixar um soldado ferido Morrer Morrer Banda Expresso Pentecostal Razão de viver Me deste quando eu já não tinha Me acendeste os braços Quando o mundo me abandonou Me deste alegria Quando antes só via amargura Me deste amor Quando ninguém queria me amar Razão de viver Me deste quando eu já não tinha Me deste amor Me deste amor Quando antes só via amargura Me deste amor Me deste amor Quando ninguém queria me amar E é por isso que eu te amo, Cristo E é por isso que te amo, Senhor Mudaste minha vida e o meu coração E uma nova criatura eu sou Por isso, Senhor, eu me louvo E por isso eu te adorarei Me deste amor Quando ninguém queria me amar Expresso Pentecostal Mudaste meu pranto E meu lamento em gozo Todos meus sonhos Tornaram-se realidade Tu me olhaste com olhar de amor e ternura Me deste amor Quando ninguém queria me amar É por isso que eu te amo, Cristo E é por isso que eu te amo, Senhor Mudaste minha vida e o meu coração E uma nova criatura eu sou Por isso, Senhor, eu te amo Por isso, Senhor, eu te louvo Banda Expresso Pentecostal Quantas vezes quiseste então mudar Teu pensar, teu modo de agir E ao sentir que nada adiantou Foi tudo em vão Oh, irmão, eu sei que foi ruim Mais uma coisa, eu quero te dizer Deus te ama, assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor, estende sua mão Uma vez, outra vez Vai em frente Vai em frente, tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E gozarás perfeita paz Uma vez, outra vez Vai em frente, tente um pouco mais Expresso Pentecostal Expresso Pentecostal Quantas vezes quiseste então mudar Teu pensar, teu modo de agir E ao sentir que nada adiantou Foi tudo em vão Oh, irmão, eu sei que foi ruim Mais uma coisa, eu quero te dizer Deus te ama, assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor, estende sua mão Uma vez, outra vez Uma vez, outra vez Vai em frente, tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E gozarás perfeita paz Perfeita paz Perfeita paz Perfeita paz E gozarás perfeita paz E gozarás perfeita paz E gozarás perfeita paz